Lucas 11 Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse Quando vocês orarem, digam Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga Amigo, empreste-me três pães porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda Não me incomode. A porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo Embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo Por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo Peçam e lhes será dado Busquem e encontrarão Batam e a porta lhes será aberta Pois todo o que pede, recebe O que busca, encontra E aquele que bate, a porta será aberta Qual pai, entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe Em lugar disso lhe dará uma cobra Ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião Se vocês, apesar de serem maus Sabem dar boas coisas aos seus filhos Quanto mais o pai que está nos céus Dará o Espírito Santo a quem o pedir Jesus estava expulsando um demônio que era mudo Quando o demônio saiu O mudo falou e a multidão ficou admirada Mas alguns deles disseram É por Beuzebú, o príncipe dos demônios Que ele expulsa demônios Outros o punham à prova Pedindo-lhe um sinal do céu Jesus conhecendo os seus pensamentos Disse-lhes Todo o reino dividido contra si mesmo Será arruinado E uma casa dividida contra si mesma Cairá Se Satanás está dividido contra si mesmo Como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo Que expulso demônios por Beuzebú Se eu expulso demônios por Beuzebú Por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes Sobre vocês Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios Então chegou a vocês o reino de Deus Quando um homem forte, bem armado Guarda sua casa Seus bens estão seguros Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence Tira-lhe a armadura em que confiava E divide os despojos Aquele que não está comigo é contra mim E aquele que comigo não a junta, espalha Quando um espírito imundo sai de um homem Passa por lugares áridos procurando descanso E, não o encontrando, diz Voltarei para a casa de onde saí Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem Então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele E, entrando, passam a viver ali E o estado final daquele homem Torna-se pior do que o primeiro Enquanto Jesus dizia estas coisas Uma mulher da multidão exclamou Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou Ele respondeu Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus E lhe obedecem Aumentando a multidão Jesus começou a dizer Esta é uma geração perversa Ela pede um sinal miraculoso Mas nenhum sinal lhe será dado Exceto o sinal de Jonas Pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas O filho do homem também o será para esta geração A rainha do sul se levantará no juízo Com os homens desta geração E os condenará Pois ela veio dos confins da terra Para ouvir a sabedoria de Salomão E agora está aqui quem é maior do que Salomão Os homens de Nínive se levantarão no juízo Com esta geração e a condenarão Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas E agora está aqui quem é maior do que Jonas Ninguém acende uma candeia E a coloca em lugar onde fique escondida Ou debaixo de uma vasilha Ao contrário Coloca-a no lugar apropriado Para que os que entram possam ver a luz Os olhos são a candeia do corpo Quando os seus olhos forem bons Igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz Mas quando forem maus Igualmente o seu corpo estará cheio de trevas Portanto, cuidado para que a luz Que está em seu interior não sejam trevas Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz E nenhuma parte dele estiver em trevas Estará completamente iluminado Como quando a luz de uma candeia brilha sobre você Tendo terminado de falar Um fariseu o convidou para comer com ele Então Jesus foi e reclinou-se à mesa Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição Ficou surpreso Então o Senhor lhe disse Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato Mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade Insensatos Quem fez o exterior não fez também o interior Mas deem o que está dentro do prato, como esmola E verão que tudo lhes ficará limpo Ai de vocês, fariseus Porque dão o dízimo da hortelã Da arruda E de toda sorte de hortaliças Mas desprezam a justiça e o amor de Deus Vocês deviam praticar estas coisas Sem deixar de fazer aquelas Ai de vocês, fariseus Porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público Ai de vocês Porque são como túmulos que não são vistos Por sobre os quais os homens andam sem o saber Um dos peritos na lei lhe respondeu Mestre, quando dizes essas coisas Insultas também a nós Quanto a vocês Peritos na lei Disse Jesus Ai de vocês também Porque sobrecarregam os homens com fardos Que dificilmente eles podem carregar E vocês mesmos Não levantam nenhum dedo para ajudá-los Ai de vocês Porque edificam os túmulos dos profetas Sendo que foram os seus próprios antepassados Que os mataram Assim vocês dão testemunho De que aprovam o que os seus antepassados fizeram Eles mataram os profetas E vocês lhes edificam os túmulos Por isso Deus disse em sua sabedoria Eu lhes mandarei profetas e apóstolos Dos quais eles matarão alguns E a outros perseguirão Pelo que esta geração Será considerada responsável Pelo sangue de todos os profetas Derramado desde o princípio do mundo Desde o sangue de Abel Até o sangue de Zacarias Que foi morto entre o altar E o santuário Sim Eu lhes digo Esta geração será considerada responsável Por tudo isso Ai de vocês Peritos na lei Porque se apoderaram Da chave do conhecimento Vocês mesmos não entraram E impediram os que estavam prestes a entrar Quando Jesus saiu dali Os fariseus e os mestres da lei Começaram a opor-se fortemente a ele E a interrogá-lo com muitas perguntas Esperando apanhá-lo em algo que dissesse Eu só vou chegar ao fim Eu vou chegar ao fim E eu vou chegar ao fim Da chave do conhecimento Ora